E aí galera, tudo beleza? Tá eu de boa aqui, escrevendo uns artigos para o site, porque você sabe que eu fico o dia todo escrevendo artigos, respondendo as pessoas, todos os meus seguidores aí. Vou atualizar o status de uma lista de produtos que eu estou esperando chegar. Olha só a quantidade de produtos que eu estou esperando chegar da China, produtos para mostrar aqui no canal e fiquei surpreso em três produtos sair para entrega. Eu já fui logo correndo nos correios, nem espero entregar, já vou direto nos correios, porque a cidade é muita, né? E olha só o que eu peguei, três produtos, isso aqui é gigante, isso aqui provavelmente é um óculos VR, isso aqui provavelmente são as pulseiras da Mi Band, eu comprei em outras cores, e isso aqui é um grande mistério, porque chegou para mim e eu não faço ideia do que seja. Então vou fazer um vídeo separado mostrando cada produto, não é para a gente ter um título ali do vídeo bacana, o nome do título do vídeo você vai se interessar e você vai assistir com base no que você achar interessante para você. Então vamos lá iniciar aqui, porque eu estou doido para saber o que é isso aqui, porque eu realmente não faço ideia. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu não faço ideia do que seja, pessoal. Aqueles fones porradão da Xiaomi, véi. Ah, para ver da Gearbest, eu não tinha anotado, eles não me passaram o código de rastreamento, aí eu fiquei sem saber. Olha só o que chegou, véi. Tudo top, véi, da Xiaomi, véi. Que coisa maravilhosa. Para lembrar, pessoal, que nenhum desses produtos foram taxados, porque eles custam menos de 50 dólares. Não sei se os produtos estão sendo taxados acima de 100 dólares ou acima de 50 dólares. Eu sei que os produtos que eu comprei, que veio abaixo de 50 dólares, não foram taxados. O primeiro acessório que eu comprei foi taxado, foi uma Mi Band, não era para ser taxado, mas eu acredito que a partir de janeiro, os produtos que estão sendo enviados, na verdade, a partir de dezembro de 2016, não estão sendo taxados qualquer produto que é comprado até 50 dólares. Para eles, vale lembrar que a Bangu está com nova forma de envio. Já estou até experimentando, né? Tem uma forma de envio lá que você paga um pouco mais do frete. E o produto que você comprar até 50 dólares, vem direto para seu endereço, não passa pela alfândega. Mas eu estou testando. Assim que o produto chegar, eu vou ver a quantidade de dias que ele chegou. Eita, poxa, o negócio caiu aqui. E vou passar o feedback para vocês, para vocês terem uma ideia. A taxa de importação aumentou. Antes a gente pagava 200 dólares ou 200 reais. Agora está passando a pagar o Douro, né? Com a 100 reais. Então, eu ainda não tive nenhum produto que chegou para mim que eu tivesse que pagar 400 dólares. Os últimos que chegaram para mim foi o smartphone Redmi 4. Ele está até aqui. Ainda não fiz um unboxing também. Já já vou fazer um vídeo também. Então, basicamente, é isso, pessoal. Se você for comprar um smartphone atualmente, fiquem cientes que a taxa agora está de entre 300 e 400 dólares. Ou 400 reais. Toda hora eu estou com esse negócio de dólares, né? Estou acostumado a ver tantas coisas em dólares. Enfim, o produto chegou aqui, ó. Graças a Deus, de acordo com o status de envio, esse produto chegou em 34 dias. Então, cara, eu estou sendo para testar esses fones, vai. Minha namorada vai ficar louca, porque ela está doida atrás de um fone. Vai, eu vou abrir logo isso aqui, mano. Estou acostumado a receber tantas novidades assim, um dia só. Estou aqui com a cabeça a mil. Ainda tenho que gravar o review do Zenfone 3 Max. Bom, aqui está um cabinho micro USB. O que mais? As borrachinhas. É, umas borrachinhas aqui. Poxa. Veio dois fones. Eles mandaram um fone Bluetooth. Agora que eu estou vendo, são dois produtos em um só, olha só. Um fonezinho Bluetooth. É, mano. Muito louco. Parecendo aqueles fones, os novos fones que vem com o iPhone 7, né? Bem louco. Mas eu gostei. Vou testar, vou ver a qualidade. Tem uma teclazinha para atender aqui. Nada demais. E ele tem uma bateria interna, porque ele tem a entrada micro USB aqui para recarregar. Então tem esse aqui. Agora o outro fone da Xiaomi, essa belezura aqui. Tem um lacrezinho. Vamos lá. Não vou colocar em cima da mesa não. É um unboxing bem rapidinho, só para a gente ver o que é que vem. Olha só. Cabo micro USB também, para recarregar provavelmente. As borrachinhas. Olha que belezura, pessoal. Uns fones bem diferentes. Só tem uma tecla aqui de volume, né? Volume mais, volume menos. Lado direito, lado esquerdo. Que fone top, mano. Ih, velho. É Bluetooth. Ele não tem entrada P2, não. Você conecta com o dispositivo, ele é Bluetooth. Por isso que ele vem com o carregadorzinho ali micro USB, ó. Olha assim. Ele funciona assim. Você coloca para trás. Deixa eu ver aqui. Lado direito e lado esquerdo, né? Então vamos lá. E aí já foi, parceiro. Aqui atrás fica um negocinho. E como ele é Bluetooth, você vai conectar no seu smartphone para escutar suas músicas. Olha, já conectei o meu smartphone que via Bluetooth. Não tem nenhum cabo aqui. Só esse cabo aqui que liga um ao outro. E eu preciso falar da qualidade de áudio em um produto da Xiaomi. A qualidade aqui é excepcional, velho. Ótimos graves. Sensacional. Definitivamente. Já desse aqui de um lado só. Não gostei muito não. É só serve realmente só para atender chamada. Estou aqui escutando a musiquinha também. Já conectei no meu dispositivo. No meu smartphone. Está aí. Só serve mais para você atender uma chamada ali quando estiver dirigindo. Sabe? Essas coisas. Enfim, pessoal. Ambos os fones de ouvido estão disponíveis na loja GearBest. O link de compra está na descrição do vídeo. O link promocional, inclusive. Enquanto o daqui chama-se Xiaomi Mi LYE02ML. Mas que nome fila da mãe para colocar em um fone, não é? Enfim, esse é o nome dele. O daqui chama-se Xiaomi Music Sport Airbirds. Eu achei que se pronuncia. Enfim, ambos estão aqui com o link na descrição do vídeo. Vocês podem entrar lá, acessar e obter mais detalhes sobre cada um. O daqui custa 34 dólares, o que dá cerca de 100 reais. Mas eu não fui taxado. O daqui custa aproximadamente 13 dólares. Se você optar por comprar os dois, não vai passar de 50 dólares. E você não vai ser taxado. Porque, pelo menos, eu não fui. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, favorita. E até a próxima. E até a próxima.